Precário, provisório, perecível Falível, transitório, transitivo Efêmero, fugaz e passageiro Eis aqui um vivo Eis aqui um vivo Impuro, imperfeito, impermanente Incerto, incompleto, inconstante Instável, variável, defectivo Eis aqui um vivo Eis aqui E apesar do tráfico, do trafego equívoco Do tóxico, do trânsito nocivo Da droga, do indigesto digestivo Do câncer, do cerne, do ser vivo Da mente, o mal doente coletivo Do sangue, o mal do soro positivo E apesar dessas e outras O vivo afirma, afirme, afirma a ti O que mais vale a pena É estar vivo É estar vivo Vivo É estar vivo Não feito Não feito Não perfeito Não completo Não satisfeito Nunca Não contente Não acabado Não definitivo Eis aqui um vivo Eis-me aqui Um 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 Música Tudo bem, até pode ser Que os dragões sejam moinhos de vento Tudo bem, seja o que for Seja por amor as causas perdidas Por amor as causas perdidas Música